Autor, Anversa Lurgei Geraldine Frases Molechetti Título, Desafios Comuns a Reformas Administrativas em Países em Desenvolvimento Edição, 1ª edição local, São Paulo Editora, Unespano, 2010 p. 491 a 512 p. 491 Título, Capítulo 22, Desafios Comuns a Reformas Administrativas em Países em Desenvolvimento Subtítulo, Anversa Lurgei Geraldine Frases Molechetti Início da nota em geral de Anifrazer Molechetti, ex-ministro do Governo, Administração e Serviço Públicos da África do Sul. Atualmente é diretor do Grupo de Governança Democrática da Agência para o Desenvolvimento de Políticas do Programa nas Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O professor Salurgei é ex-conselheiro especial da Presidência no Governo da África do Sul. Atualmente é professor de Política e Administração Pública na Universidade de Edição, em Toronto. Fim da nota 1. Subtítulo, Introdução Desde meados do século XX, a reforma do serviço público passou por várias transformações. Neste artigo nos referiremos à reforma do serviço público estando completamente inteirados de que outros se referem à reforma da administração pública. A administração pública é uma parte do setor público mais amplo. Uma linha comum que atravessa a reforma do serviço público é o fato de constituir um conjunto de ações conscientes, projetadas para melhorar a eficiência e a efetividade de um serviço público de modo a recompor sua cultura e seu etos, aumentar a responsabilidade e a transparência, reduzir a corrupção e as ineficiências, tornar o serviço mais concentrado no cidadão e intensificar o fornecimento do serviço de bens públicos. As ações da reforma do serviço público podem incluir coleta e análise de dados importantes, reestruturação organizacional, aperfeiçoamento da gestão e treinamento de recursos humanos, aumento do pagamento e dos benefícios ao mesmo tempo em que asseguram a sustentabilidade sob restrições fiscais gerais, aumento da transparência e de accountability, combate à corrupção e fortalecimento de medidas para a participação pública. Página 492 Klitgaard, 1997, sugere que atividades de desenvolvimento diferentes enfatizam necessidades também diferentes para a reforma da administração pública. Nos empréstimos para ajuste estrutural, as reformas são dirigidas por preocupações macroeconômicas. Se a folha de pagamentos do setor público for muito grande, dada a situação macroeconômica do país, a solução é reduzir a folha de pagamentos, de preferência por meio de cortes profundos no número de servidores públicos, mas quando isso se mostra politicamente impossível, por meio do congelamento das contratações, da redução modesta de despesas e de cortes nos níveis reais de salários que já são baixos. Os governos de muitos países em desenvolvimento são incapazes de administrar e financiar suas administrações públicas, afirma Numberg, em 1994. Esses serviços públicos são frequentemente muito grandes, muito caros e insuficientemente produtivos. Os servidores públicos, especialmente aqueles em posições administrativas, recebem poucos incentivos e são pouco motivados. O relatório mais recente do Banco Mundial sobre a reforma do serviço público revelou que as duas pressões principais que orientaram as reformas administrativas das finanças públicas nos países desenvolvidos a partir das décadas de 1970 e 1980 foram, em primeiro lugar, para cortar gastos e reduzir os déficits fiscais e, em segundo lugar, para facilitar a melhoria do desempenho por meio de maior eficiência, efetividade e qualidade dos serviços públicos. Esses imperativos duplos são temas recorrentes nesses países e ganham maior urgência no contexto dos desafios de pagamento de juros de dívidas que muitos países em desenvolvimento atualmente enfrentam, VESCOT, 2008. Os esforços da reforma do serviço público até o presente não têm sido tão bem-sucedidos e pararam em tempo prematuro por serem, de modo geral, impostos externamente. Não são orgânicos ou inerentes. Não têm um papel ativo sobre o impacto da globalização. Envolvem a cópia de modelos de reforma ocidentais. Não têm apoio político do Executivo. Demonizam o próprio grupo ao qual se solicita liderar e implementar as reformas. Não têm um plano coerente para lidar com a resistência de interesses pessoais. Irritam esses interesses ao subverter a agenda de reforma. São geralmente fortes no começo e fracos na implementação e, muitas vezes, acabam exacerbando os próprios desafios que buscam retificar. Kigundu, 1998, é mordaz em sua avaliação de que não há quase nenhum índice objetivo que mostre que a reforma da administração pública na maioria desses países teve um impacto positivo significativo e sustentado sobre o fornecimento de serviços, a satisfação do cidadão, cliente, e o aumento das capacidades e competências centrais, da transparência e de a contabilidade da administração pública. Nem há indícios que sustentem as contribuições da reforma da administração pública a macro objetivos como melhor gestão econômica, alívio da pobreza e bom governo. Aqui argumenta-se que uma tentativa bem-sucedida de reforma do setor público precisa ser baseada na compreensão de que o desenvolvimento da capacidade deve começar com o reforço da capacidade autóctone, nacional, interna, de guiar e sustentar o curso do processo de reforma do serviço público, o que é particularmente essencial em tempos de mudanças velozes. Um tamanho não serve a todos. As organizações do setor público devem ser equipadas com o conhecimento e as habilidades requeridos para fazer as escolhas críticas que lhes cabem e devem usar deliberadamente a expertise externa para obter a máxima vantagem. A meta deve ser a boa governança democrática. Entretanto, isso parte de um governo atencioso e competente, que se encarregue do país e o leve aonde seu povo deseja ir. Começa com o governo responsável, sujeito ao Estado de Direito. Que escute e responde, pertinente às necessidades básicas do povo, e que haja de modo transparente por não ter nada a esconder. Os desafios e crises muitas vezes trazem as sementes da reforma, oferecem oportunidades que não devem ser perdidas. Muitos países trabalhando juntos e compartilhando os resultados de seus esforços de reforma podem realizar isso. Página 493 Subtítulo Entendendo as três ondas da reforma do setor público Politbook Caet, 2000, em sua análise comparativa da reforma do setor público definem a reforma do serviço público como mudanças deliberadas nas estruturas e nos processos de serviço ou organização públicos com o propósito de fazê-los funcionar melhor. Sua análise examinou a reforma em doze países e identificou os seguintes resultados de reforma como as razões mais comumente articuladas para iniciar reformas. Reduzir os gastos públicos. Melhorar a qualidade dos serviços. Tornar as operações do governo mais eficientes. Melhorar a efetividade da seleção e da implementação de políticas. Esses fins foram tratados por meio de iniciativas diferentes ao longo dos últimos dez anos. O que da reforma do serviço público é invariavelmente de caráter administrativo e envolve finanças, orçamento, contas, auditorias, pessoal, recrutamento, registro, remuneração, segurança do emprego etc. Organização, especialização, coordenação, escala, diz, centralização. Sistemas de medida de desempenho. Esses componentes administrativos que caracterizam a reforma do serviço público funcionam junto com outros métodos para melhorar o desempenho do governo, incluindo reformas políticas e mudanças significativas nas políticas cruciais. Politbook Caet identificam quatro estratégias de reforma e comparam-nas com os sistemas administrativos estatais tradicionais. A estratégia de modernização permitiu que os custos fossem contidos até certo ponto, e aumentou apenas moderadamente a legitimidade dos governos. A estratégia de mercantilização foi mais drástica em termos do potencial para reparar as finanças públicas. No entanto, gerou uma reação contrária e levou a reduções nos níveis de confiança uma vez que os cidadãos entenderam que as preocupações fiscais estavam sendo priorizadas em detrimento do eto do serviço público e da acessibilidade e da disponibilidade do serviço. Ambas as estratégias, de mercantilização e minimização, tendem a reduzir a peculiaridade do setor público. Página 494 Subtítulo Do ajuste estrutural à nova gestão pública e além O longo consenso após a Segunda Guerra Mundial sobre a conveniência do modelo organizacional de administração e gestão no mundo desenvolvido, e por extensão nas colônias e nos países pós-coloniais, perdeu força no fim da década de 1970. A crise econômica da Stagflakão provocou novos modos de pensar sobre o papel do Estado na economia, em sua regulação e no fornecimento de serviços. Emergiu um discurso sobre a reforma da administração pública com enfoque na eficiência e na efetividade que estava longe de ser neutro. Era parte da agenda neoliberal que buscava reduzir o Estado e os ganhos do Estado de bem-estar social keynesiano e retornar a algum Estado de laicestair imaginário caracterizado por mercados não regulados e por um governo minimalista. Embora algumas das iniciativas da primeira onda de reforma do serviço público sejam anteriores às políticas de ajuste estrutural do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, sua variante, a nova gestão pública, está firmemente localizada nessa tradição ideológica. E foi essa variante da reforma do serviço público que ganhou enorme tração no mundo em desenvolvimento, uma vez que foi imposta externamente e foi parte integral dos empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, 2002. Vescott, 2008. A agenda neoliberal da década de 1980 condensada na expressão Consenso de Washington foi constituída por uma série de condições impostas externamente a países em desenvolvimento que buscavam empréstimos no Banco Mundial ou no Fundo Monetário Internacional para ajudar com o impacto dos choques do preço do petróleo e com as elevadas taxas de juros prevalecentes no final da década anterior. Os empréstimos para ajuste estrutural foram fornecidos com a condição de que os países implementassem as seguintes políticas. Página 495 1. Abertura da economia nacional ao investimento e à propriedade estrangeiros 2. Abolição de subsídios governamentais aos produtos alimentícios de subsistência 3. Liberalização comercial 4. Abolição de subsídios governamentais aos agricultores 5. Desvalorização das moedas nacionais 6. Instituição da disciplina fiscal macroeconômica, por exemplo, nenhum déficit 7. Desregulamentação dos mercados domésticos 8. Privatização de empresas estatais 9. Permissão à entrada do setor privado em áreas nas quais pode fornecer bens públicos, assistência médica, água, saneamento, educação etc. 10. Comprometimento com uma política de crescimento orientada pela exportação 11. Desregulamentação dos custos do trabalho 12. Instituição de taxas de utilização dos serviços governamentais O impacto dos empréstimo para ajuste estrutural sobre o Estado foi enorme, levou à redução de pessoal, à desregulamentação, à privatização, à terceirização, à contratação e a uma agenda de políticas explicitamente antipobres. Aproveitando-se da vulnerabilidade econômica de muitos países em desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial utilizaram programas de ajuste estrutural para iniciar ataque direto ao que concebiam como estruturas administrativas superdesenvolvidas, inchadas em diversos países em desenvolvimento. O ajuste estrutural também passou a significar o ajuste estrutural da administração pública e do fornecimento de serviços públicos no mundo em desenvolvimento. Os programas de ajuste estrutural exigiam administrações mais enxutas, com folhas de pagamento menores, o fim dos subsídios governamentais, inclusive aos alimentos essenciais para os pobres, e a privatização dos serviços governamentais. No contexto da ascensão do neoliberalismo, as burocracias ineficientes e, o que é ainda mais importante, o Estado desenvolvimentista de governos ativistas estavam sendo desmantelados pela aplicação sistemática dos programas de ajuste estrutural. A nova gestão pública é a extensão e a expressão ideológica dos programas de ajuste estrutural aplicadas à reforma dos serviços públicos. O que começou como uma abordagem esporádica, um tanto quanto gradativa e até incoerente da reforma administrativa, assumiu o status de mantra com as reformas na Nova Zelândia e no Reino Unido e assumiu o status de modelo de aplicação universal com a publicação de Reinventing Government, de Osborne e Gabler, 1992. Nesta obra, os autores argumentaram que seu modelo era universalmente aplicável, uma vez que havia um movimento de convergência global em direção a um único modelo de nova gestão pública. Página 496 Duas dimensões interessantes da nova gestão pública precisam ser elucidadas. Primeira, a nova gestão pública é tautológica, visto que se baseia na suposição de que estruturas administrativas eficientes e efetivas são aquelas orientadas a missões, competitivas, empresariais e descentralizadas. Aqueles serviços públicos, tanto no mundo desenvolvido como no mundo em desenvolvimento, que não satisfazem a esses critérios, são considerados ineficientes e necessitados de reforma. Os primeiros defensores da nova gestão pública, portanto, prescrevem um conjunto de remédios e usam a prescrição como base para comparar a eficiência e a efetividade. Segunda, a afirmação de universalidade da nova gestão pública precisa ser questionada. O modelo de reforma da nova gestão pública com seu enfoque no corte de impostos, no corte de custos, na redução de pessoal e na descentralização busca reformar o serviço público no mundo desenvolvido, que em grande medida é unificado. A maioria dos países em desenvolvimento não tem um modelo tradicional ocidental de serviço público. Ao longo do período pós-colonial, eles procuraram desenvolver exatamente tal sistema administrativo. As prioridades de reforma do mundo em desenvolvimento vão em sentido contrário aos impulsos da nova gestão pública. Os países em desenvolvimento querem criar instituições fortes e centralizadas de gestão do serviço público com institucionalização fortalecida do recrutamento, essencial para criar um serviço público profissional competente baseado no mérito, Numberg, 1995. Taylor amplia o debate sobre o caráter intensamente ideológico da nova gestão pública para a gestão de recursos humanos quando diz que a nova gestão pública é diferente da gestão de recursos humanos, uma vez que a primeira lida com processos e estratégias amplos de mudança administrativa geral no setor público, ao passo que a última se restringe aos aspectos funcionais especializados da gestão de pessoas, da administração aplicada particularmente ao setor privado Taylor 2001. Ele argumenta, ainda, que os desenvolvimentos históricos e as bases teóricas de ambas recorrem à mesma ideologia justificativa da nova direita do mundo desenvolvido. Sua fonte de inspiração para mudança vem do modelo empresarial de administração pública, que considera que a excelência está localizada no setor privado do mundo desenvolvido e que a transferência desse modelo para o mundo em desenvolvimento exige cruzar dois limites importantes entre a teoria e a prática, o limite entre o setor privado e o setor público e o limite entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Embora alguns possam questionar a universalidade do modelo da nova gestão pública, há poucas dúvidas de que as pressões para reformar o serviço público em países diferentes foram simultâneas e que equaram os gastos ascendentes do governo, a alienação dos cidadãos em relação ao Estado, as ações repressivas de regimes militares em muitos países em desenvolvimento, os desafios do fornecimento de serviços ao cidadão como consumidor, as demandas dos contribuintes por redução da carga tributária, críticas a Estados sobrecarregados pela inércia burocrática, tudo isso se uniu quase ao mesmo tempo para criar um ambiente global que tornou inevitável a reforma do serviço público. Página 497 A exploração da indisposição pública contra a política e os políticos e de sua impaciência com os defensores dos desafios do fornecimento de serviços, particularmente da nova gestão pública, desgastou ainda mais a relação entre a sociedade e o Estado. Embora o objeto do discurso mais amplo da reforma do serviço público fosse e continue sendo aumentar a eficiência e a efetividade, ao colocar os servidores públicos ineficientes e ineficazes e suas instituições como os principais desafios, o discurso reforçou a indisposição pública e criou bolsões significativos de resistência entre os próprios servidores públicos aos quais se solicitou que liderassem o processo de mudança. Paradoxalmente, como fortemente, observa, por meio da criação de condições que exacerbam o descontentamento, os discursos contribuem, em última instância, para o ceticismo que deveriam atenuar Fortier, 2003. A crise de confiança no Estado e no serviço público não está limitada a nenhum país específico, e é uma crise que se concentra em grande medida na capacidade do Estado ligada ao acúmulo e aos desafios no fornecimento de serviços e à ineficiência na entrega de serviços. A resposta política a essa crise tem sido o foco em reformas dirigidas às estruturas do braço administrativo do governo e à revisão dos processos administrativos em vez da realização dos objetivos de desenvolvimento nacional. Esse foco na eficiência e na efetividade está ligado à redução do cidadão a um contribuinte, definindo, assim, de modo muito mais estrito quem pode responsabilizar o Estado. E, ao fazer isso, a política de exclusão cria uma crise de legitimidade mais ampla, uma crise de valores, metas e objetivos. Focalizando o fornecimento eficiente e efetivo de serviços, as reformas intensificam as expectativas do cidadão como contribuinte de fornecimento imensamente melhorado e, quando isso não se materializa, o ceticismo aumenta. No contexto de demandas por corte de pessoal, redução dos níveis hierárquicos, delegação de poderes e cortes orçamentários significativos de programas centrais, a habilidade e a capacidade do Estado de fornecer serviços de qualidade a seus cidadãos diminuiu de modo correspondente. Isso não apenas reforçou a indisposição pública, mas levou à implementação de outra iniciativa neoliberal, a privatização e a terceirização de serviços antes fornecidos publicamente. Tudo isso ocorre em um ambiente, nos países em desenvolvimento, no qual os custos de serviço da dívida sobem rapidamente e há pressões externas consideráveis para equilibrar os orçamentos. A mercantilização e a privatização dos serviços públicos como algo intrínseco a uma agenda de reforma constituem um ataque ideológico frontal contra o serviço público, seu etos, sua capacidade e seu compromisso. Apesar da capacidade financeira e de recursos humanos, os desafios do fornecimento de serviços à definição do problema da capacidade do Estado de eficiência e efetividade em termos estritos e a prescrição da solução baseada a priori no mercado introduzem uma dimensão ideológica de maneira duramente prescritiva. Essa dimensão distância aos políticos da administração de modo que considera o desimpedimento do Estado e permite que este dívida aos cidadãos em contribuintes e não contribuintes, clientes e não clientes, eleitores e não eleitores. Esse enfoque no fornecimento de serviços ao cliente como contribuinte leva à desagregação da vontade pública e à redução dos cidadãos a consumidores dos serviços governamentais satisfeitos ou insatisfeitos. Página 498 A distinção entre cidadão e contribuinte incrustada nos impulsos neoliberais da nova gestão pública é um constructo puramente artificial projetado para obscurecer a separação entre fins e meios e para desgastar o bem e o interesse comum. Simons e Deschenes, 2000, indicam que, os consumidores dos serviços públicos, como os pobres que recebem assistência social, o aluno na escola, o paciente doente no hospital ou o idoso em um asilo, dificilmente são clientes no mesmo sentido que compradores na loja de departamentos. E prosseguem. A atribuição dos status de consumidor isola e diferencia as pessoas como indivíduos, uma vez que é também de modo isolado que decisões de consumo são tomadas e ações de consumo realizadas. As desigualdades se tornam problemas privados em vez de questões públicas. Maureen McIntosh, 1998, retoma essa noção de pobreza como um problema privado e a víncula a uma tendência muito mais ampla de exclusão social. A ascensão das ideias da nova gestão pública no Ocidente foi associada a aumentos acentuados na desigualdade e na exclusão. Existe uma associação histórica semelhante com o agravamento nítido da pobreza em países de baixa renda. As forças motrizes da exclusão social em ambos os casos foram a crise econômica, o colapso do emprego quase pleno no Ocidente, a dívida e a crise econômica e fiscal nos países de baixa renda. A nova gestão pública é proposta em ambos os contextos como uma resposta apropriada, que tem por objetivo reduzir as expectativas de resposta governamental, legitimando uma confiança progressiva no voluntarismo e organizando um movimento em direção a benefícios mais almejados. A primeira onda da reforma do serviço público foi varidade derrubada e queimada. Faltou-lhe sutileza. Adotou a noção de que um tamanho de reforma do serviço público serve a todos, tanto ao mundo em desenvolvimento como ao desenvolvido. A segunda onda da reforma do serviço público ligada à nova gestão pública começou na década de 1990 e tratava de um conjunto mais amplo de reformas cujos objetivos eram incrementar a avaliação do desempenho, o monitoramento, a transparência, a comparação, a descentralização, a regulação e a gestão financeira sólida. Lodz e Kalitovsk, 2007, fazem uma pergunta fundamental. Quais são os desafios enfrentados pelas administrações públicas ao redor do mundo? Recorrendo a estudos de caso de países desenvolvidos, eles identificaram várias abordagens internacionais à reforma da administração pública e concluíram que entre os desafios comuns dos quais as reformas pretendem tratar estão aumento da responsabilização, aperfeiçoamento da formulação de políticas, desenvolvimento da memória institucional, construção da expertise do pessoal e promoção de um governo unido. Concluíram que, se os esforços de reforma devem enfrentar esses desafios, a reforma precisaria explicar os papéis de ministros e funcionários, abrir a formulação de políticas, aprender a inovação e estreitar o intervalo entre o centro e a linha de frente do fornecimento de serviços. Página 499 Avaliações da primeira e da segunda onda de reformas foram realizadas tanto por acadêmicos como por doadores bilaterais e multilaterais, particularmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que financiaram muitas das reformas anteriores. As reivindicações de avaliação da reforma do serviço público ocorreram porque, havia a percepção de que os resultados das reformas eram inexpressivos, os doadores estavam sentindo a pressão crescente de seus respectivos contribuintes para justificar os gastos internacionais com a reforma do serviço público, havia a necessidade de determinar as lições que poderiam ser tiradas das primeiras duas ondas de reforma. Com muito poucas exceções, as avaliações atribuíram à reforma do serviço público uma avaliação fraca. Examinando os dados do Banco Mundial, Moonberg, 1996, verificou que, entre 1987 e 1996, a África representava 64% de todas as iniciativas de reforma do serviço público, a América Latina e o Caribe representavam 18%, o Leste Asiático e o Pacífico 7%, o Oriente Médio e o Norte da África 5%, a Europa, a Ásia Central e o Sul da Ásia 3% cada. Isso mudou em 2000, ver a seguir. Moonberg concluiu que as categorias de avaliação sugerem que o desempenho insatisfatório dos projetos relacionados à reforma da administração pública deve-se a um conjunto muito amplo de deficiências. Crise econômica e política global, coordenação insatisfatória de doadores, diálogo inadequado entre o Banco e o País, uso de instrumentos de empréstimo inadequados, falta de continuidade das equipes de projeto, supervisão inadequada, falta de capacidade administrativa e financeira, desenho de projeto defeituoso, falta de consenso sobre a reforma entre os grupos nacionais, e, de modo mais proeminente, falta de compromisso governamental com as reformas e barra ou propriedade de tais reformas. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional se reuniram numa conferência em 2002 para avaliar os respectivos financiamentos dos esforços de reforma do serviço público e concluíram que, claramente, os esforços para apoiar a reforma da administração pública, com algumas exceções notáveis, não haviam sido muito bem sucedidos ao longo dos anos, particularmente nos países pobres Banco Mundial 2002. O relatório mencionou que, embora 60% de todos os programas apoiados pelo Fundo Monetário Internacional em 2000 contivessem elementos de reforma da administração pública, apenas 30% incluíram critérios específicos de desempenho ou comparações. Nos anos fiscais de 1999 e 2000, houve 45 operações financiadas pelo Banco Mundial com componentes explícitos de reforma da administração pública, representando 9% do total das operações do Banco. Página 500 Nos anos fiscais de 1999 e 2000, 60% das operações do Banco tinham pelo menos um componente de reforma do setor público e de governança. A maior parte das operações explícitas de reforma da administração pública do Banco em 2000 estava na África. O perfil das operações de ajuste indica um saldo irregular entre os três objetivos gerais de reforma, correção de desequilíbrios fiscais, reforma das estruturas de pagamento e carreira e aperfeiçoamento de accountability e do fornecimento de serviços. As condições aos programas apoiados pelo Banco incluíram a reforma das regras de compensação não salarial, b. comparações institucionais específicas sobre a reestruturação das agências do Governo, impondo estruturas salariais separadas para os órgãos reformados, c. redução do emprego governamental e reforma da escala salarial, d. passos para tornar a administração pública mais meritocrática e orientada para a carreira. Apesar das condições e do amplo uso de especialistas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para auxiliar a reforma do serviço público, o Banco Mundial concluiu que as reformas de administração pública foram modestamente bem-sucedidas em termos da satisfação de objetivos macrofiscais ou estruturais. A realização simultânea dos objetivos macrofiscais e estruturais é que foi especialmente problemática. O Banco atribui isso a um conjunto de fatores que inclui 1. o caráter disperso e ocasionalmente contraditório dos objetivos de reforma. 2. os programas de reforma prestam pouca atenção às restrições políticas ou a outras restrições institucionais. 3. Os dados raramente são de qualidade ou clareza suficiente para informar as escolhas de políticas. Não é de surpreender que o Banco Mundial não examineia criticamente o impacto das condições impostas externamente sobre o processo de reforma e o grau em que as condições poderiam gerar, e geraram, resistência. Tal avaliação exigiria uma análise crítica da falta de um componente autóctone significativo na conceituação e na implementação da reforma, e que fizesse uma autocrítica. Entretanto, as conclusões do Banco Mundial são coerentes com as descobertas de outros estudiosos avaliando a reforma do serviço público em países diferentes. Clark Voor, 2001, considerando a reforma do serviço público em Uganda e na Tanzânia, sugerem que o excesso de pessoal e as estruturas salariais inadequadas levaram a uma administração pública confusa e ineficaz. A reforma resultou em reduções significativas do pessoal e em aumentos correspondentes nos salários e remunerações reais. O outro resultado principal da reforma da administração pública foi a reestruturação do governo central e o movimento em direção ao governo descentralizado. Suas conclusões sugerem que há duas razões principais para o fracasso em traduzir esforços e sucessos de reforma e aperfeiçoamentos no fornecimento de serviços, foram reformas de cima para baixo e os programas setoriais não estavam bem integrados com a reforma da administração pública. Página 501 Mkurt, 1998, em sua pesquisa sobre Gana, Uganda e Reino Unido, verificou que a reforma da administração pública nos países em desenvolvimento na realidade muitas vezes foi sinônimo de redução dos empregos ou, de modo ainda mais estrito, de demissão de servidores públicos. Ele concluiu que, a reforma do setor administrativo público é difícil porque resulta em cortes de empregos severos, o que pode levar à agitação social. Além disso, os canais burocráticos que agem de acordo com a corrupção política podem isolar os que estão nos cargos altos. Segundo Mkurt, Gana descobriu 10 mil trabalhadores fantasma no sistema, o que permitiu que o país diminuísse seu objetivo anual inicial de redução de empregos de 15 mil para 12 mil. De modo semelhante, Uganda foi capaz de identificar 3 mil empregos para redução simplesmente fazendo cumprir a idade de aposentadoria padrão. Mkurt, 1998. Larbi, 1998, examinando o Ministério da Saúde de Gana, Mo, Gana Ministry of Health, e a Incorporação de Água e Esgoto de Gana, GWSC, Gana Operando Civage Corporation, observa que, assim como ocorre em outros países em desenvolvimento, em Gana as reformas administrativas do setor público tendem a focalizar mais o projeto e o conteúdo de políticas das reformas que o processo de implementação. A implementação é normalmente admitida como fato consumado, uma vez que a suposição parece ser a de que a decisão de reformar levará à implementação real. Ele encontrou as seguintes restrições à implementação efetiva da reforma do serviço público. 1. Inércia e resistência à mudança. Medo de perder o controle sobre os recursos, que supostamente conferem prestígio aos funcionários centrais. A descentralização de tais poderes significa perda de uma fonte importante de influência organizacional num sistema em que o clientelismo e a construção de impérios ainda prevalecem. 2. Falta de planejamento da implementação. 3. Controle centralizado sobre os recursos operacionais resultando em limitações ao poder de contratar e demitirem na falta de controle sobre o pagamento e a classificação do pessoal. 4. Restrições nas estruturas legais barra de governança. A necessidade de consultar várias agências externas para revisões e aprovações do que deveriam ser decisões normais e de rotina é uma fonte importante de ineficiência operacional. A análise de Larbi aponta para a capacidade limitada do Centro de Desenvolver e Analisar Políticas Macro nos níveis intersetoriais nacionais. b. A necessidade de desenvolver políticas técnicas específicas para satisfazer ao processo de descentralização contínua e de mudanças institucionais. c. Restrições institucionais sérias sobre as implicações da capacidade para a implementação da descentralização administrativa. O centro deve ser forte antes que a descentralização funcione, se o objetivo é que desempenhe de modo eficaz seu papel de integração, coordenação e monitoramento. Numberg, 1995, sugere que os países em desenvolvimento que passam por reforma precisam priorizar o fortalecimento dos sistemas administrativos centrais antes de considerar os temas da flexibilidade e da sensibilidade, que são subjacentes ao argumento para a descentralização administrativa. p. 502 Klitgaard, 1997, numa linha completamente diferente, afirma que as hierarquias e os laços de parentesco na administração pública dos países em desenvolvimento têm efeitos adversos sobre a eficiência e os impulsos de reforma. Para Klitgaard, os servidores públicos em muitos países em desenvolvimento trabalham no serviço público porque se identificam com seus países, com objetivos revolucionários, com a noblesse oblige da elite governamental. À medida que esses objetivos e identificações se rompem em muitos países, o mesmo ocorre com o desempenho dos servidores públicos individuais. Ele defende reformas projetadas para aumentar os salários, iniciativas baseadas em incentivos para os servidores públicos e um esforço combinado de combate e prevenção à corrupção. Examinando as reformas em Uganda, Robinson, 2006, indica que todas as três reformas de governança consideradas aqui atingiram um grau de sucesso inicial, entretanto, em cada caso, o impulso da reforma não foi sustentado. Ele observa que o compromisso pessoal de um líder político como o presidente Museveni não pode ser assegurado durante um período de tempo prolongado e, desse modo, as reformas administrativas e de governança exigem um eleitorado político mais amplo para assegurar sua sustentabilidade, uma sociedade civil mais ativa e comprometida, um sistema multipartidário mais competitivo, o restabelecimento da legitimidade e da capacidade das instituições estatais. Robinson aponta para a importância do apoio político forte à política partidária, e Politano argumenta que o índice de sucesso da reforma do serviço público foi desanimador. O conteúdo da reforma faz pouca diferença para o índice de sucesso, no sentido de que tipos diferentes de reformas, descentralização, nova gestão pública, construção de capacidade, seja como forem definidos, mostraram-se igualmente propensos ao fracasso. Ele atribui o fracasso ao fato de que a implementação gera resultados insatisfatórios. Elas as reformas falham porque nunca ultrapassam a fase de implementação. São completamente paralisadas ou colocadas em vigor apenas segundo a política do mínimo esforço, de modo indiferente. Polidano, 2001. É possível discordar da atribuição muito estrita de Polidano mas, considerando-a conjuntamente com Larby e Robinson, todos indicam a importância de sustentar a iniciativa da reforma do serviço público e de realizá-la até o fim. Página 503 Em 2002 e 2003, parecia que as duas primeiras ondas de reforma tiveram êxito limitado e que os modelos empregados eram de utilidade limitada. Desse modo, teve início uma terceira onda de reformas. O Banco Mundial pela primeira vez estabeleceu um vínculo entre reforma do serviço público, boa governança e pobreza. A reforma de administração pública é muitas vezes essencial para ocasionar melhorias na governança que são necessárias para a redução sustentável da pobreza Banco Mundial, 2002. O Banco reconheceu que tornou a reforma do setor público um elemento-chave de sua ajuda e do diálogo com os países clientes. De fato, a boa governança e o desempenho do setor público, redução da corrupção e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos e da acessibilidade a eles, são agora percebidos como essenciais à redução da pobreza Banco Mundial, 2003. Adotando uma abordagem mais matizada, o Banco observou que o conjunto de reformas do setor público que estava iniciando era amplo e incluía as áreas tradicionais cobertas nas primeiras duas ondas de reforma do serviço público. Construir um serviço público honesto, eficiente, decentemente pago, orientado para o cliente. Fortalecer o planejamento e o controle financeiros. Simplificar os procedimentos administrativos para reduzir os obstáculos reguladores ao desenvolvimento do setor privado. E criar a capacidade de projetar e de implementar políticas setoriais executáveis. Distanciando-se da segunda onda de reformas da nova gestão pública, o Banco observou que sua abordagem da reforma do serviço público precisaria se inteirar do ambiente institucional no qual os funcionários estatais trabalhavam. O ambiente é formado por muitos fatores, desde os tecnocráticos, como as regras formais adotadas, até os informais, como a cultura organizacional que motiva os funcionários a se comportar de modo positivo ou negativo. O desempenho do setor público é um conceito inegavelmente complexo, influenciado por muitos fatores e nem todos estão sob o controle dos formuladores de políticas. Isso é coerente com o argumento de Dia, 1996, desenvolvido quase uma década antes, de que a reforma do serviço público deveria identificar as características culturais existentes e construir sobre elas em vez de procurar eliminá-las, vê também Blunt 1991. De acordo com o Banco Mundial, pelo menos dois terços das reformas da administração pública não alcançaram resultados satisfatórios. O corte de pessoal e as iniciativas de construção de capacidade muitas vezes não conseguiram gerar reduções permanentes no tamanho da administração pública ou superar restrições de capacidade na gestão econômica e no fornecimento de serviços. Há poucas evidências de que, nos programas de reforma posteriores, os servidores públicos tenham começado a reconhecer regras formais e a aderir a elas, tais como os códigos de ética. Página 504 Polidano et al. Refletindo sobre as dificuldades envolvidas na reforma do serviço público, concluem que as reformas falham por inúmeras razões, enfrentam interesses pessoais, burocráticos ou políticos, podem ser ambiciosas além da capacidade de coordenação ou implementação do governo, podem não ser mais que exercícios formalistas de fachada ou podem ser o cérebro de uma agência de desenvolvimento estrangeira, sendo que os tomadores de decisão locais chegam a acordos somente para evitar que a ajuda monetária seja negada a seu país. O paradoxo desagradável mas inevitável é que as iniciativas de reforma devem ser as mais restritas e despretensiosas justamente nos países onde a necessidade de mudança é maior. Robinson, examinando as lições surgidas do projeto e da implementação das reformas de governança bem-sucedidas no Brasil, na Índia e em Uganda, realizou uma análise comparativa da experiência com a gestão financeira pública, a reforma anticorrupção da administração pública e as inovações no fornecimento de serviços. Ele conclui que três fatores são críticos para resultados de reforma bem-sucedidos. 1. Compromisso forte e coerente dos políticos 2. Um alto nível de capacidade técnica e algum grau de isolamento dos interesses societários 3. Abordagens gradativas com benefícios cumulativos Robinson argumenta que a atenção explícita à viabilidade política da reforma, à identificação e à construção de incentivos para a reforma e o trabalho com políticos e burocratas orientados para a reforma são uma abordagem produtiva a ser explorada por governos e agências doadoras no projeto de iniciativas de reforma de governança futuras, Robinson, 2007. Os indícios são claros. A reforma do serviço público em todas as três ondas obteve pouco êxito. Existem questões relacionadas à possibilidade de transportar modelos através das fronteiras nacionais e de contextos diferentes, as condições impostas pelo doador, ao papel das ONGs que entram no campo de fornecimento de serviços desocupado pelos governos nacionais, ao compromisso do ramo executivo com a mudança abrangente e contínua sustentada aos temas da confiança, da legitimidade e da credibilidade, ao desenvolvimento de um retos anticorrupção e ao estabelecimento de sistemas de integridade nacional. Outras razões para a falta de êxito significativo da reforma do serviço público incluem 1. Nenhum vínculo claro entre a reforma do serviço público e os objetivos nacionais de desenvolvimento. 2. Ausência de confiança no processo e no resultado. 3. Falta de legitimidade e de credibilidade dos que lideram o processo da reforma do serviço público. 4. O mero tamanho da administração pública com sua complexidade e poder fortificado resultantes. Página 505 5. O serviço público como uma fonte de emprego formal. 6. Clientelismo, laços de parentesco e apoio político. 7. O serviço público como agente sujeito da reforma, isto é, as pessoas que fazem a reforma também podem ser as pessoas que precisam dela. 8. A inaceitabilidade da reforma para as pessoas que precisam executar a reforma. 9. Qualidade insatisfatória e incoerente dos dados sobre desempenho da administração pública, dificultando o ajuste dos programas. 10. Em fazer-se-se-vá os aumentos de salários como um método para a melhoria do desempenho. 11. Abordagem tecnocrática das reformas que supõem que a introdução de regras formais seria suficiente para mudar o comportamento. 12. Relações de poder incrustadas nas hierarquias. 13. Interesses pessoais tanto na esfera política como na administrativa. 14. Prioridades políticas instáveis de um governo inicialmente comprometido com a reforma. Robinson, 2006. 15. Falta de compromisso de todas as partes com o processo de reforma, de forma que governos sucessivos abandonam o processo. 16. Fracasso da implementação. Polidano, 2001. 17. Divisão consciente entre cidadão e contribuinte, tirando o proveito de seu descontentamento e alimentando as expectativas do contribuinte a um mesmo tempo em que é incapaz de melhorar o fornecimento de serviços. O foco nos bloqueios institucionais da reforma do serviço público obscurece o enfoque do que funciona. 17. Vescott, 1999, considera que, por causa do conjunto imenso de problemas administrativos e da urgência econômica e política de resolvê-los, os governos africanos precisam de uma estrutura estratégica para a reforma da administração pública, que deveria ser baseada numa visão do papel do Estado e levar em conta, a liderança, o compromisso, a governança, as reformas econômicas, a continuidade, a reestruturação ministerial, a descentralização, a redução de pessoal, o pagamento e os incentivos, a construção de capacidade, o fornecimento de serviços, os mecanismos de ajuda e a mudança dos processos de gestão. Por causa da enormidade e da suscetibilidade política das tarefas e das severas limitações da capacidade de administrar as reformas, serão necessários entre 10 e 20 anos para que tal estrutura seja completamente implementada na maioria dos países. Reformadores comprometidos dentro do governo interessado sabem melhor do que precisavam e como chegar lá. O papel dos doadores deveria ser principalmente de facilitação, identificar reformadores comprometidos, ou de reformadores potencialmente comprometidos, e então empoderá-los para que projetem e executem as mudanças necessárias. Página 506 Subtítulo Quarta onda da reforma do serviço público Os eventos de 2008 e 2009 destruíram novamente o mito repetido de que mercados desregulamentados e um setor privado que não responde a nenhuma autoridade são as únicas fontes de crescimento e desenvolvimento e de que por meio deles as perspectivas de vida de todos podem ser melhoradas. Agora mais que nunca os povos estão se voltando para seus respectivos governos para proteger individual e coletivamente o interesse público diante dos enormes fracassos do setor privado, particularmente o fracasso do sistema financeiro. Os governos, por sua vez, buscaram socorrer o sistema financeiro global por meio de uma série de mecanismos de políticas e do uso de recursos públicos. A realidade é que, nesse momento, percebe-se uma desconexão entre ações de políticas públicas bastante agressivas e intervencionistas e a tensão contínua nos mercados financeiros globais. Como resultado disso, a bolha imobiliária coincide com a bolha da hipoteca, a bolha das ações ordinárias, a bolha do crédito, a bolha dos títulos, a bolha das comodites globais, a bolha dos fundos EDIG, a bolha das ações ordinárias, privadas e com a crise financeira de líquidas para produzir uma crise diferente de qualquer outra desde a Grande Depressão do último século. Nesse ambiente, os pobres são os mais prejudicados. O público global está recorrendo ao governo e à administração pública para que hajam segundo seus papéis de tutela e protejam o bem e o interesse público. Em certo nível, os governos de todo o mundo buscaram agir em uníssono para lidar com o desafio de governança global. Mas a própria administração pública pode ser revitalizada nem por meio da crise. Em muitas democracias emergentes, há a necessidade de fortalecer a administração pública e de torná-la baseada em valores, centrada no cidadão e eticamente robusta. Se isso não for realizado, a fusão e a confusão da democracia como regime político com a administração pública podem levar, em casos extremos, ao desgaste da democracia. A quarta onda de transformações dos serviços públicos pretende tornar a administração pública mais proativa, eficiente, responsável e, especialmente, mais orientada a serviços. Requer a introdução de inovações no setor público e em sua estrutura organizacional, práticas, capacidades, inclusive no modo de mobilização, emprego e utilização de recursos humanos, materiais, informacionais, tecnológicos e financeiros para o fornecimento de serviços principalmente a populações distantes, desamparadas e desafiadas. A crise econômica atual coloca alguns desafios interessantes à reforma do serviço público no mundo em desenvolvimento. Há exigências de restrição do setor fiscal público ao mesmo tempo em que governos do mundo inteiro gastam trilhões de dólares para lidar com as manifestações nacionais do colapso econômico global. Esses gastos estatais enormes com resgates bem como com desenvolvimento de infraestrutura devem ser acompanhados pela regulamentação estatal renovada da economia. Página 507 Para um mundo em desenvolvimento, o fim do boom das commodities, com a exceção dos metais preciosos, certamente significa perda significativa de fluxos de receita do setor público, uma vez que os preços caíram. O colapso econômico já levou a recordes de demissão de pessoas em todo o mundo, gerando declínios no emprego tanto do setor privado como do público, o que comprime novamente o tesouro público, reduções na receita tributária e crescimento na demanda por seguro-desemprego. A crise, os resgates e a baixa do crédito global estão aumentando as dívidas e os déficits do setor público com impacto sobre gerações presentes e futuras. Os serviços públicos no mundo todo terão que fazer mais com menos, uma vez que servidores públicos são demitidos e os que se aposentam não são substituídos. A crise atual indica o quanto os apelos para que a nova gestão pública emule o setor privado são vazios. Também demonstra a importância de pensar contra a natureza de ser prudente e progressista. E, além disso, aponta para outro assunto importante, o papel do Estado no resgate do setor privado. O Estado deveria resgatar empresas do setor privado que foram irresponsáveis, como, por exemplo, empresas do setor bancário, automobilístico, de seguros etc. O enorme resgate numa escala sem precedentes de setores-chave da economia aponta muito concretamente para a centralidade e a importância do Estado desenvolvimentista e de um serviço público responsável e sensível plenamente capaz de satisfazer e atender ao interesse público. Os fracassos das três primeiras ondas da reforma do serviço público associados à crise econômica global atual sugerem a possibilidade de mudança da reforma para a transformação. A reforma do serviço público precisa ser substituída pela transformação da administração pública por uma agenda progressista. A transformação, como sugere que Gundu, 1998, é, sistematicamente estratégica, a longo prazo, intrativa, orientada por processos e tem por objetivo provocar mudanças fundamentais nos valores, princípios, crenças, atitudes, sistemas, estruturas, comportamentos e desempenhos do setor público como um todo, do qual a administração pública é uma parte. Tal agenda de transformação deve reafirmar a centralidade do Estado desenvolvimentista, um papel ativista, de intervenção para o Estado. Deve ser baseada na capacidade do centro de delimitar uma afirmação clara de uma nova visão do serviço público e de sua relação tanto com a sociedade civil como com outros órgãos governamentais. Deve ser enraizada nas melhores tradições de administração democrática centrada no povo. Deve inspirar-se em valores compartilhados de justiça social, burocracias representativas, fornecimento de serviço centrado no cidadão e de inclusão nos processos de tomada de decisão. A quarta onda envolvendo a transformação por uma agenda progressiva deve, portanto, articular e afirmar um papel claro para o Estado na luta pela erradicação da pobreza, do desemprego e do subdesenvolvimento. O Estado, operando em ambiente democrático e de estabilidade política, tem de lidar com as desigualdades relacionadas ao mercado e por ele induzidas, fornecer igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, trabalhar para desenvolver a coesão social, promover a paz e a estabilidade em âmbito regional e global, promover o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis, assegurar a sustentabilidade ecológica e ambiental e empreender um projeto de contínua transformação. Página 508. Uma tarefa central dos Estados desenvolvimentistas concentra-se na proteção social em uma era de crise global. E crucial para o Estado manter ou aumentar suas estratégias expansionistas, de proteção fiscal e social, ao mesmo tempo em que devem permanecer os imperativos de apoio às parcerias público-privadas, de liberalização administrada, de maior abertura para comércio, investimento e fluxos financeiros, de exposição à mobilidade do capital, de conformidade com acordos internacionais que requerem que o Estado abra seus mercados ao comércio internacional e de eliminação de subsídios. A forma específica que a administração democrática assume é caracterizada pelo compromisso do cidadão, democracia participativa, e por um Estado ativo, desenvolvimentista, que encoraja a participação e, simultaneamente, utiliza recursos estatais para promover a justiça social, o desenvolvimento da infraestrutura física e social e o compartilhamento dos resultados do crescimento econômico em um ambiente de estabilidade política e macroeconômica. Reconhecendo que a reforma do serviço público deve ser autóctone, existem sete condições necessárias para a transformação bem-sucedida, ver também corqueria, 2007. Em primeiro lugar, deve haver apoio político explícito, reforçado durante um período prolongado, da própria cúpula do governo às medidas de transformação. Em segundo, há a necessidade de liderança, visão, propósito e metas claramente articuladas e de estratégias e planos realistas para alcançá-las. A contabilidade é concomitante ao compromisso e à liderança políticos. Os agentes de mudança, por toda a hierarquia de um departamento e através do serviço público, devem ser considerados responsáveis pela implementação do projeto de transformação. Em terceiro, o compromisso político deve ser acompanhado pela capacidade executiva. A transformação deve ser responsabilidade de um órgão de implementação com influência política, legitimidade, credibilidade e capacidade intelectual e técnica para formular e realizar a transformação. Em quarto, deve haver comunicação efetiva entre todos os afetados pela transformação. A mudança pode ser desconfortável e ameaçadora e pode gerar resistência. É essencial que a comunicação seja clara e concisa, assim como deve permitir que a resistência venha à tona para que se possa lidar com ela de modo bem sucedido. Página 509 Em quinto, o processo de transformação não deve ser uma imposição externa. Deve ser admitido pelas autoridades nacionais. As agências doadoras devem desempenhar um papel suplementar e encorajador. Em sexto, a transformação do serviço público deve ser claramente articulada dentro do contexto de objetivos nacionais e desenvolvimento mais amplos. Por último, um país em diálogo precisa determinar se a transformação da administração pública por uma agenda progressista deve ser conduzida primeiro por um ministério barra departamento e, em seguida, estendida ou se deve ser uma abordagem abrangente que tenha como alvo o serviço público como um todo. Título Conclusão O ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, em seu relatório sobre administração pública e desenvolvimento comissionado pela Assembleia Geral da ONU, concluiu que o futuro da administração pública encontra-se na instituição de medidas cujo objetivo não é apenas reafirmar o papel desenvolvimentista da administração pública e sustentar seus valores centrais, mas também reconfigurar as organizações do serviço público para sistemas de fornecimento de serviços abertos, participativos, com compartilhamento de conhecimento, inovadores e orientados a resultados. Nas tensões que se espera que surjam no estudo e na prática da administração pública nos próximos anos estão aquelas entre a demanda por mudança e a necessidade de tradição e memória institucional, entre flexibilidade administrativa e integridade das regras, entre interesses nacionais e obrigações supranacionais, e entre problemas de curto prazo, urgentes, e problemas chamados de longo prazo, estratégicos. A crise atual que engolfa o mundo permite a discussão de assuntos de boa governança tanto na esfera pública como na privada. Podemos agora falar de administração pública sólida e de um papel maior do Estado administrativo democrático na proteção do bem público e do bem-estar dos cidadãos. Nesses tempos traumáticos, cada vez mais as pessoas ao redor do mundo estão recorrendo ao Estado para protegê-las. A indisposição pública que alimentou a nova gestão pública está sendo substituída, de modo crescente, pelo interesse público no bem comum. A moda de redução de pessoal da década de 1990, associada à administração pública anorépsica em resposta ao neoliberalismo e à exigência de mercados desregulamentados, de menos governo, de menos comprometimento com programas sociais e de acesso ilimitado aos mercados nacionais por corporações transnacionais, simplesmente não se sustenta mais. Página 510 As questões de accountability e transparência estão ganhando mais impulso à medida que os cidadãos exigem maior accountability tanto dos funcionários eleitos como dos nomeados. A administração pública centrada no cidadão e a administração democrática não deveriam ser vistas como antagônicas às demandas por eficiência e efetividade. As instituições públicas de governança e de administração precisam ser mantidas nos padrões mais elevados de receptividade, accountability e transparência. Como o Voro de Public Sector Report de 2008, Pio Ilimater. Civic engagement in governance, destaca, ou envolvimento cívico na governança pública é essencial para fortalecê-la, torná-la mais transparente e mais passível de responsabilização e, o mais importante, contribuir para resultados de desenvolvimento que sejam mais sustentáveis, equitativos e justos. Funcionários eleitos e nomeados devem responder aos chamados dos cidadãos por maior participação. A comunidade política inteira, não apenas os servidores públicos e grupos de interesses selectos, deve estar comprometida com o processo de políticas. Como Alberti e Bertucci, 2007, observam, aprofundar a democracia a fim de fornecer oportunidades não apenas de aperfeiçoamento da representação, mas também de participação e envolvimento mais ativos nos negócios públicos, requer mecanismos institucionais, processos e políticas inovadores. Nesse esforço, o envolvimento cívico é essencial para a governança pública e a administração democrática, que devem colocar as pessoas, não apenas os contribuintes ou eleitores, em primeiro lugar, porque, atualmente, os cidadãos não se percebem mais como consumidores passivos de serviços governamentais, gratos pela pouca atenção que os servidores públicos lhes dão. Em vez disso, se percebem como parte da solução para lidar de modo mais eficaz com os assuntos emergentes. E a cidadania ativa está no âmago da transformação do serviço público por uma agenda progressista. Título Referências Bibliográficas Alberti, A. Bertucci, G. Relicating Innovations in Governance. Overview, 2007. Blint, P. K. Bulding e Trusting Government in the 21st Century. Review of Lit, Rathuri and Mersing in the Swiss, Undeza, novembro. 2006. 7TH Global Forum or Reinventing Government, Bulding e Trusting Government, Viena, Áustria, junho 2007. Blunt, P. Organizational Culture and Development. International Journal of Human Resource Management, Volume 2, p. 55 a 41, 1991. Chaudry, S. X, Reid, G. J., Malik, W. H. E. D. S. 1994, Civil Service Reform in Latvia América and Tecarina. Proceedings of a Conferência. Voro de Bank Technical Paper No. 259, Washington, Estados Unidos, Outubro 1994. Clark, J., Vour, D. New Public Management and Development, T. Case of Public Service Reform in Tanzânia and Uganda. I. M. Kourut, W. Minogue, M. Eds. T. Interimationalization of Public Management, Reinventing e T. P. Voro de State. Northampton, Edvard Ogar Publish Ltd, 2001, p. 70, 90. P. 511, com a mão, R. K. Public Management and Policy Transferiu Southeaste Ásia. Aldershot, Ashgat, 2001. Corkeri, J. International Experience o I. Institucional Development and Administrative Reform. Some pointers for success. Maastricht, E. D. Working Paper No. 15, 1997. Dia, M. Africas Management in T. I. 990 S. And Beyond, Recursing Indigenals and Transplanteer de Institutions. Washington, Voro de Bank, 1996. Dia, M. A Governance a Prost do Civil Service Reform in Sub-Saltaran África. Washington, Voro de Bank, Technical Paper No. 225, 1993. 493. Fortier, E. Fronskeptices Notocinices Paradoxes of Administrative Reform. Coutoices, Vol. 9, nº 6, agosto 2003. Girishankar, N. Apoachistus Secjuensin Public Sector Reform. Washington, Voro de Bank, 2000. Mimioi. Kigundu, M. N. Civil Service Reforms. Limpin Guinto T. 21st Century. I. Minogue, M. Polidano, C. UB, D. Eds. Beyond T. New Public Management, Changing Ideas and Practices in Governance. Northampton, Edvard Elgar Publish Limited, 1998. Klitgaard, R. Cleaning Gapand in Vigorating e T. Public Service. Public Adminis, Traction and Development, Vol. 17, 1997. Larbi, G. A. Management Decentralization in Practice. A Compares of Public Out and Other Services in Ghana. I. Minogue, M. Polidano, C. UB, D. Eds. Beyond T. New Public Management, Changing Ideas and Practices in Governance. Northampton, Edvard Elgar Publish Limited, 1998. Levy, The Patterns of Governance in Africa. Washington, Voro de Bank, 1999. Mimioi. Lodge, G. Kaletovski, S. Innovations in Government, International Perspectives on Civil Service Reform. Londres, Institute for Public Policy Research, 2007. Mkurt, W. Civil Service Reform, Sequal Retrenchment. T. Experienci of Rights in Gandhi Retrenchment in Ghana, Uganda and T. UQ. I. Minogue, M. Polidano, C. UB, D. Eds. Beyond T. New Public Management, Changing Ideas and Practices in Governance. Northampton, Edvard Elgar Publish Limited, 1998. Mkurt, W. Political Commitment to Reform, Civil Service Reform in Svazi, Land. Voro de Development, Vol. 31, nº 6, p. 1015, 2003. Mkintosh, M. Public Management for Social Exclusion. I. Minogue, M. H. A. L. Beyond Lineal Public Management. Chiltonion, Edvard Elgar Publishing, 1998. Numberg, B. Experienci of Civil Service Pay and Employment Reforms. Anuverviev. I. Lindauj, D. Numberg, B. Eds. Rehabilitating Government, Pay and Employment Reform in Africa. Washington, Voro de Bank, 1994, p. 136 a 137. Numberg, B. Managing IT Civil Service. Reform lições from advanced windows, trials and countries. Washington, Voro de Bank, Technical Paper nº 204, 1995. Numberg, B. Ratinging Civil Service Reform. An agenda for Smart Government. Draft Paper, Washington, Poverty and Social Policy Department, Voro de Bank, 1996. Numberg, B. Nellis. Civil Service Reform. T. Voro de Bank, Washington, Voro de Bank, Technical Paper nº 161, 1995. Página 512. Polidano, Servi Civil Ser Barra Inversa e Serre for Itis Faiu. IDP Public Policy and Management Working Paper nº 16. Disponível em www.http2.com.br www.man.utlid.com.br www.idp.htm Acesso em 12 de março de 2001, Polidano, C. E. A. L. Conclusions, Locking Beyond T. N. U. Public Management. Em, Minogue, M. Polidano, C. U. B. D. Eds. Beyond T. N. U. Public Management. Xanjing Desand Practices in Governance. Northampton, Edvard Elgar Publish Ltd, 1998. Polid, C. Manageriales Revisited. Em, Peters, B. G. Savoy D. Eds. T. Kingstotli, Assessing Public Sector Reforms. Montreal Barra Kingstown, M. G. U. K. E. University Press, 1998. Polid, C. Bout K. R. G. Public Management Reform. A Comparative Analysis. Oxford. Oxford University Press, 2000. Robson, M. T. Politics of Successful Governance Reforms. Lessons of the Insignance of Implementation. Comum V. A. Comparative Politics, Volume 45, Nº 4, 2007, P. 521 a 548, November 2007. Robson, M. T. Political Economy of Governance Reforms in Uganda. I. B. S. Comunicative on Zunit Institute of Development Studies, University of Sussex, Brickton, I. B. S. Discursion on Paper nº 386, Maio 2006. How large, C. from Sinicis Not Organizational Disillusion? N. U. Public Management as Confusion Factor. Choices, 2003. Simons, G. L. Deschênes, N. U. Public Management as Consumers, Cautionary Notes for Shopping a 21st Centro e Public Administration. Presented at the annual Conference of the American Society for Public Administration, San Diego, 1, 4 abril 2000. Tendler, J. Good Government in Petropics. Baltimore e barra Londres. The John Hopkins University Press, 1997. United Nations. People Mater. Civic Engagement in Public Governance. Voro de Public Sector Report. Nova York. United Nations, 2008. V. Scott, C. T. Guiding e Principles on Civil Service Reform in Africa. A Empirical Review. International Journal of Public Sector Management, vol. 12, nº 2, 1999. V. Scott, C. Vorodibank Support for Public Financial Management, conceptual Roots on Vividence of Impact Background Paper to Public Sector Reform, v. tw. work and v. ANEB Evaluadom of Vorodibank Support. Washington. Voro de Bank, Year Working Paper, 2008 Voro de Bank Reforming Public Institutions and Strengthening Governance A Voro de Bank Strategy Washington, Voro de Bank, 2000 Voro de Bank Anticorruption Intransituit Washington, Voro de Bank, 2000B Voro de Bank Civil Service Reform, Strengthening Voro de Bank and IMF Collaboration Washington, Voro de Bank Technical Paper nº 24494, 2002 Voro de Bank Poverty Reduction and Economic Management MIT, EXP, Europe and Central Asia Region Understanding Public Sector Performance in Transituit Countries A Empirical Contribution Washington, Voro de Bank, 2003